Pequenas produtoras do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Paraná e Rio Grande do Norte vão receber assistência técnica para incentivar as atividades. O apoio será para mais de 1.400 mulheres. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa iniciativa faz parte do programa Brasil Sem Miséria e vai atender agricultoras familiares, pescadoras artesanais e extrativistas que tem renda familiar de até R$ 70,00 por pessoa. Renata Leite, coordenadora de organização produtiva e comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário é quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias. Coordenadora, quais são os serviços que vão ser prestados a essas agricultoras, pescadoras e extrativistas? Boa noite. Bom, elas vão contar com uma assistência técnica especializada para as mulheres, ou seja, ela vai ter uma técnica que vai acompanhar a sua produção tentando fazer melhorias nela ou qualificando essa produção para que possa gerar renda na produção, além de elaborar um diagnóstico dessa família. Para iniciar, essas mulheres terão um auxílio de um fomento para iniciar essa produção, essa atividade produtiva. Posterior a isso, elas vão ter, junto com essa técnica que estará acompanhando, auxílio na elaboração de projetos para comercialização dos seus produtos e aí vai desde as comercializações nos mercados institucionais que o governo hoje oferta como programa de aquisição de alimentos, programa de aquisição para alimentação escolar, como também outros mercados que elas possam vir acessar. Para além também de créditos produtivos, projetos para elaboração de créditos produtivos que elas possam vir a ter para ampliar ali a sua produção. E como é que vão ser escolhidas essas 1.400, 1.440 mulheres? Nós fazemos uma chamada que é o que está aberta agora, contratamos entidades, as entidades vão em campo, nos territórios definidos e selecionam grupos de mulheres com demanda para esse tipo de assistência técnica. Elas têm que estar no Cade Único e possuir a declaração de aptidão para a agricultura familiar. E aí elas são selecionadas e passam a contar com esse serviço de assistência técnica na sua propriedade e na sua produção. Ótimo, agradeço então a Renata Leite, coordenadora de organização produtiva e comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário pela entrevista. E Renata, o prazo para as entidades que tenham interesse se cadastrarem já está aberto e vai até o dia 18 de julho, outras informações no site do MDA www.mda.gov.br.